Teve esse anúncio sobre direção de melhoria para o comportamento de bullying do Black Desert. Pai, é muita coisa, viu? É muita coisa. Vamos ler com calma, né? Pra ver se a gente consegue entender tudo 100%. Gostaríamos de fornecer orientação sobre nossa posição e direção para melhorias em relação ao comportamento de bullying que tem sido discutido recentemente entre os aventureiros. Embora tenhamos feito diversas atualizações para evitar o bullying, ainda existem aventureiros que têm dificuldade em jogar devido ao bullying. Consequentemente, gostaríamos de melhorar o comportamento de bullying nas seguintes direções. Assédio usando a função de jogo forçado, de ataque forçado. Pra quem não sabe, é o famoso ALT-C ou o famoso PK. Vamos começar com isso aqui. Melhoraremos o sistema para evitar a ocorrência de vítimas através da função de ataque forçado. Oi? Não vai perder cristal? Tipo isso? Tipo, você tomou PK? Oi, tomei PK, eu tomo, vou morrer. O mob... Vamos lá, continua. Primeiro, vamos melhorar a situação com os comandos MOBs. MOBs são os monstros, né? No caso do jogo. Que fazem com que o monstro receba o último ataque após um ataque forçado. No caso, o mob... O mob, né? Matar. Beleza. Não causando nenhum dano ao agressor. E a vítima recebendo pena de morte como destruição de cristal do seguinte modo. Rapaz... Se um personagem for morto por um monstro dentro de determinado período de tempo após receber um ataque forçado, o personagem não receberá penalidade de morte, incluindo destruição de cristal. O que é isso? PA? Oi? Na situação acima, o personagem... Perpetrador... Perpetrador... Não sei nem o que significa isso, sério. Que agrediu a vítima por... Por último, recebe uma penalidade de disposição. No processo da caça geral, iremos aplicá-lo através da verificação de testes suficientes para garantir que não surjam desvantagens devido às melhorias acima. Rapaz... Rapaz... Ó, isso aqui... Isso aqui foi falado, ó... Muito, muito e muito tempo. Muito tempo. Ah, o pessoal podia tirar... Não perder cristal para o PK, não sei o que. Se o cara quer PVP, vai PVP. Se o cara quer matar para a MOB. O cara que está morto para a MOB... Pode morrer, mas não perde cristal. Porque está com aquele tempo ali do PK. Acho que o pessoal falou muito sobre isso. Isso aqui é perigoso, cara. O jogo é bom para os players que estão fazendo o seu farmzinho ali, né? Bora continuar a leitura aqui, né? Mas isso aqui afeta diretamente o nosso mundo aberto. Mas a questão não é falar sobre o nosso mundo aberto. E sim sobre bullying. Continua, continua, continua. Assédio usando a função verificação de localização. É o famoso NPCzinho lá que você coloca o nome do personagem. E ele fala, ó, esse cara está em tal lugar do jogo. O NPC faz isso. Melhoraremos o sistema que evita a ocorrência de vítimas através da função confirmação de localização. Gostaríamos de melhorar a função de verificação de localização do personagem através do NPC. É o homem vestido de preto que fica dentro lá da taverna em velha. Já que alguns aventureiros o usam com o propósito de assediar os oponentes, nunca foi usado de outra forma isso daqui. Se a PA colocou no jogo esse NPC lá, era pra isso. Ponto. Todo mundo sabe. Não tem por que você encontrar uma pessoa que está no meio do mapa, aí você vai nesse NPC lá, que é o famoso... O pessoal fala que é o dedo duro, né? O pessoal vai lá nesse NPC. Claro que é pra encontrar os outros. E claro, pra você encontrar aquela pessoa pra poder matar ele, ou pra mob, ou enfim, de qualquer forma. A função de confirmação de localização do NPC será excluída. Ok, né? Quer dizer o quê? Além disso, estamos cientes da situação atual em que os valores de propensão são aplicados numa base familiar. No caso, o karma, né? Propensão deve ser o karma. Tornando mais fácil a recuperação de valores de propensão reduzidos do que antes. E também estamos considerando forma de reforçar a pena de PK forçada. Que é isso, cara? Tipo assim, bora... Pensar sobre isso aqui, né? O cara que é PK forçada é o cara PK Red lá. PK Red. O cara faz a festa. Clica com o botão direito em cima da conversão de personagem e... Troca o personagem que é o nível 49. Esse personagem tá imune a tudo, né? Ele é 49. Tá imune a tudo. Será que a pele vai mudar isso? Rapaz, isso aqui... Perigoso, viu? Perigoso. Assédio usando o chat do jogo. Tomaremos medidas... Energecas. Genere. Energicas. Eu não sei que nome é esse, cara. Eu tô lendo errado. Contra danos diretos. Eu não sei o que é isso aqui, cara. Energicas. É porque eu pronunciei errado, né? Energicas. Não sei o que significa. Como ataques de personagens. Bem como assédio por meio de chat. Energicas. É. Planejamos forçar. Formar uma equipe dedicada para responder mais rapidamente às denúncias de violação de nossa política operacional. E planejaremos evitar, ou revisar nossa política operacional para tomar medidas mais fortes contra o tal assédio, né? Os pontos principais são os seguintes. Esses aqui são os pontos principais. Sim, sim. Tinha um acento. Os pontos principais são esses aqui agora. Reforço nas restrições de uso de números de sanções de uso do chat de bate-papo não saudáveis. As restrições de acesso ao jogo se aplicam a partir da terceira vez ou superior. Quer dizer, você fala que é tipo espamar coisa no chat, manda um monte de coisa ali. Vai ter a tal equipe, né? Que vai estar ali supervisionando. Vai existir isso mesmo. Se o número máximo de vezes for repetido, restrições de acesso permanentes poderão ser aplicadas. Será que eu consigo entender? Tá, enfim. Meio que eu entendi aqui, né? Parece que a pessoa vai ficar espamando um monte de coisa lá que não é saudável para o chat do servidor e tal. Vai tomar até três punições a partir da terceira... Três avisos, né? Restrições de jogo. A partir da terceira vez, se o número máximo de vezes for repetido, restrições de acesso permanentes poderão ser aplicadas. Outros detalhes da política operacional, você pode ser visto aqui nessa função. Além disso, atualmente, mesmo que a conta seja sancionada por violar a política operacional, a mesma violação pode ser cometida através de uma subconta. Tá, como vai saber que essa tal subconta faz parte? Pelo IP, né? Só se for. Beleza. Como a política operacional foi revisada, se as contas que usam o mesmo nome violarem repetidamente a política, as restrições de acesso ao jogo podem ser aplicadas. Mas não tem como saber. Não tem como ter a mesma conta. Se é subconta, né? Não tem como ter a mesma conta. Todas as melhorias mencionadas acima estão sendo preparadas para serem refletidas no nosso serviço ao vivo em fevereiro. Nós estamos em fevereiro já, cara. E iremos informá-los através das notas do patch, assim que forem atualizadas. Além disso, revisaremos ativamente situação que as brechas dos sistemas de jogo são exploradas ou sistema usado para sediar outros aventureiros. E encontraremos e aplicaremos melhorias rapidamente. No futuro, conforme mencionado pelos aventureiros, nunca toleraremos qualquer comportamento de assédio que causa e transtorno a terceiros a ponto de eles não conseguirem jogar normalmente. E faremos o nosso melhor para criar um ambiente de jogo saudável. Obrigado. Essa foi uma nota indiferenciada relacionada ao bule dentro do Black Desert Online. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí e eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau. Tchau.